Antônia e eu fomos fazer o test drive do novo equipamento de segurança para cães lançado pela Audi durante o Salão do Automóvel. Para essa aventura, nada melhor do que dirigir um Audi A3 Cabriolet. Claro! Como segurança é uma das maiores preocupações do t-patch, ficamos super felizes em experimentar esse que é, sem dúvida, o melhor equipamento de segurança automotiva para cães disponível no mercado brasileiro. O Dog Harness é composto por duas partes. Primeiro, uma peça que é muito parecida com o peitoral, feita de um material reforçado e acolchoado, para dar maior conforto ao cã. Ela é vestida pela cabeça, não tem fivelas, para que não haja pontos de ruptura, o que aumenta sua eficiência. É muito fácil de colocar e ajustar. Em segundo lugar, a alça que se prende ao cinto de segurança do carro. Feita do mesmo material do cinto, tem um mosquetão reforçado na ponta, que se prende às argolas localizadas nas costas do peitoral. A alça é bastante confortável, ao mesmo tempo que restringe o cachorro no banco de trás, dá mobilidade. Para proteger os bancos, das unhas e outros acidentes, a Aldi lançou também o Seat Protection, uma capa de lona super fácil de instalar, que fica fixada entre o banco traseiro e os encostos dos bancos da frente. A capa é totalmente lavável e dobra super fácil. para ficar guardada no porta-malas ou em casa. Esse é o único equipamento no Brasil que traz o selo de certificação TUBE, um conjunto de organizações na Alemanha especializadas em realizar os mais diversos testes e garantir a qualidade de uma variedade de produtos, principalmente no que diz respeito à segurança. O Dog Harness vem em quatro tamanhos, do P ao GG. Esse que a Antônia está usando é o tamanho P, ou seja, tem equipamento para cães de grande porte também. Os equipamentos podem ser encontrados nas concessionárias da Aldi e valem cada centavo. Afinal de contas, temos que zelar sempre pela segurança e bem-estar desses que são membros da família, os nossos Itpats. Os itpats. Os itpats. Os itpats. Os itpats. OED. Legenda Adriana Zanotto